Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui prontinhos, ó, pra sair. Estamos indo passear com os meninos, não pensamos ainda onde vamos. Talvez no boliche, porque aqui tá chovendo muito, então não dá pra inipar que essas coisas, sabe? E como a gente foi uma vez, eles gostaram bastante, então a gente tá, assim, quase indo lá no boliche. Vamos primeiro passar em algum lugar pra almoçar e depois a gente vai. Olha, Laurinha aqui, Lourenço, o meu Paulo tá lá na porta, Lourenzinho tá da cor da mamãe, né amor? Ó lá. Então estamos indo lá nesse passeio, os meninos vão voltar às aulas de Equatorce, que é segunda-feira agora, hoje é sábado. E aí a gente quis sair com eles um pouquinho, porque nessas férias não passeamos, não viajamos, não fizemos nada. Só ficamos indo de casa. Então vamos sair um pouquinho com eles pra divertir. Deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, Lolo, vai junto com o papai? Você passou o crédito? Ah, só o meu já, só o meu tá valendo lá. O que é isso? Tem que tirar no espiral? É. Vou ler outro, Paulo, depois a gente vai. Cadê o pacote? Um, quatro, três, dois, uma, começando. Cadê? Oi, Lola, o que você vai lá, Lolo? Assim. O que você vai lá, Lola, o que você vai lá, Lola, o que você vai lá? O que você vai lá, Lola, o que você vai lá, Lola, o que você vai lá? O que você vai lá, Lola, o que você vai lá, Lola? e os meninos no bate-baixo Olha que legal aí É habitual, que legal E lembrou o Lord In my soul You guided me out of the storm I found home In your arms of gold 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 I rise from the ashes With pins and patches We carry on Passei aqui na Le Biscuit Pra mim dar uma olhada nos organizadores Eu tô precisando de colbeia Pra mim colocar na Cômoda da Larissa, né? Mas os que eu encontrei aqui, gente É só assim, organizador com gancho E esse aqui, o que tem é só assim, ó Acho que eu vou ter que comprar pela internet mesmo Tá vendo? Só nesse estilo que tem E cabides Não vai ter do que eu tava querendo Oi O que que é isso? É o piratinho da mamãe? Mamãe É? E esse chapéuzão aí? Nossa, ele gostou, não Gente, esses itens de decoração são tão lindos, né? Olha aqui Quanta coisa maravilhosa Fico doida Não posso entrar nessas lojas Não dá vontade de levar tudo Olha que gracinha Ó, lindinho demais Chegamos em casa Deu pra aproveitar bastante Nós saímos daqui Era quase duas horas da tarde, mais ou menos E agora são oito e meia da noite Então, os meninos aproveitaram bastante, né? Até eu e o Ainda aproveitamos, gente E pra finalizar a noite a gente passou ali pra comer hambúrguer, né? Porque a gente ficou o dia todo fora Então sim, foi um passeio completão aí Já pra voltarem a todo o pique nas aulas, viu? É, depois de manhã já tem Ele e a Laura estavam até comentando agora dentro do carnaz Segunda-feira voltar às aulas Eu achei que eles estavam doidinho que voltassem Não tá querendo, não Nem pra estrear os material? Ah, eu quero Só pra estrear os material Porque depois começa a preguiça A Laura tá lá no quarto trocando de roupa Bebezinha aproveitou muito também Não aproveitou? Ganhou no boliche também É, ganhou no boliche com o papai, né? Papai ajudou Dormiu um pouquinho Mas depois acordou toda espulhetinha, né, Lorenzo? Deixa eu mostrar um negócio aí, amor Vai vir lá ainda Aposto que se não for coisa de jogo, não é mais nada Um beijo Ai, ai Custa ganhar Quando ganha, eu fico todo empolgado Vocês viram aí, gente? Tá o pai, tá o filho, né? Sai o Paulo de blusinha do Cruzeiro Lá vai o Ainda também, que é outra blusinha Aí o Paulo tá assim Ah, meu pai não sei o quê O que é que você tá falando de jogar agora? É que o galho e o Cruzeiro vai jogar contra ali pra frente aí Aí tá assim Meu pai já tá ali doidinho falando Não sei o quê Você tá indo pro mesmo caminho que seu pai Tudo é jogo Ele falou Ah, não, eu gosto é de jogar Mas não gosto de assistir, não Não, eu gosto muito de assistir Mas a diferença minha do Paulo A diferença minha do Paulo é que o Paulo gosta de jogar Eu gosto de assistir Eu não aguento jogar bola mais Quando se tivesse dentro Porque eu sofri Eu não aguento mais correr Eu gosto de jogar Eu gosto de ir bem Cruzeirão Ó Nossa, Deus Ai, Jesus Tadinho Ludido Ó, o outro mostrando aqui Ó, ó, ó Você não vai ser assim, não Não é possível Você vai salvar a pátria Ó, gente Eu sofro Porque eu não gosto de futebol Não gosto de nada desses tren E aí Aqui tudo do Ainda é futebol Futebol, futebol Acho que a maioria dos homens é assim, né Aí eu fico aqui com a minha companheirinha E o Lourenço por enquanto Eu ainda consigo controlar E depois Ai, ai E as roupas de time Nossa Eu querendo que a gente saia todo bonitinho Arrumado, hein Lá vai lá Ainda com roupa de time atrás Você quer camisa mais bonita Bem trajada com essa aqui, filha Bem trajada Bem trajada Lá vem ele com essa blusinha Ó Filha, olha só Olha que coisa mais linda Olha, olha aí Olha Você é doido? Você quer uma coisa bonita? Nós passamos em frente à loja do Cruzeiro Eles vão comprar uma blusinha pro Lourenço E aqui Comprar uma blusinha pro Lourenço Ele ganhou do tio dele já no Natal Foi, né? No Natal Se for deixar, gente Ainda quer que eu use só blusa do Cruzeiro A Laura também sai de blusinha do Cruzeiro E é isso, gente Vamos assistir aqui agora Os mimadinhos Que tá igual esses meninos aqui, ó Eu e o Paulo já assistiram, né? Mas eles dois aqui não assistiram É, aí os meninos já tá aqui contando tudo pra nós Eu não quero saber Porque eles ficam aqui Um querendo mostrar mais que o outro Que assistir o trem e quer saber mais que o outro Ai, gente Se vocês não tiverem assistido, assista É muito legal Dia seguinte Onde eu vim parar, gente Na casa da mami Aí Ela já tava aqui com Um peito de frango Que eu tinha deixado aqui um outro dia A gente fez o que Que aquele peito? Hum... Eu não sei O que a gente fez Ai, não lembro não Só sei que eu trouxe pra cá Um peito de frango Que ele tava muito grande Aí Sobrou um pouco aqui Alfonso Ah, eles vão fazer um salpicão Que delícia E aí a gente vai fazer uma Saladinha de alface Vai fazer Uma carne de... Tutu Tutu Uma carne de porco Que eu trouxe também E arroz feijão É, arroz e tutu E só, gente Gente, todo dia que a gente chega aqui Ele quer logo ficar ali um pouquinho com o Bob E andar aqui, ó No quintal Eu vou ficar ali um pouquinho com ele E já vou ajudar a vovó a fazer papar Tá bom? Olha aqui, gente Falei com vocês ontem, né Sobre a roupinha de time Hoje, cedo, ainda já Logo quis pôr a blusinha No Lourenço do Cruzeiro Né? Agora o Lourenço também Tá com blusinha de time Tá Aí veio os três O Paulo com aquela verde O Aênda com a verde também E o Lourenço com essa azul aqui Enquanto tá pequena assim A gente, às vezes, ainda controla Mas depois que cresce Aí faz o que quer, né? Fala assim Eu já fui lá na oita vovó Já beijei o outro vovô Até Nossa, gente Ele é muito apegado com os avôs dele, né? Com o meu pai aqui E com o meu sogro Vocês têm que ver o carinho que ele fica Nossa, beijo até O senhor Edson Né? Meu sogro, gente Faz gato e sapato desses meninos Ele ama os netos dele Todos, né? Ele tem três homens E o meu sogro também É igual ainda, gente Pra futebol, sabe? E pra roupa de time Então ainda tem quem puxar, né? Meu sogro também só fica com roupa de time Passei lá Agora ele tava com a mesma blusa Verde do cruzeiro É de família mesmo Se eu aguento isso, gente Esse tuquinho de gente carregando Vai Carregando o carrinho aqui, ó Hoje não vai ter nenhuma criança Pra você brincar, né, Lorenzo? Não vai ter nenhuma criança Pra você brincar Vai brincar sozinho Olha onde que ele já jogou a cobertinha dele Meu pai tá aqui já também, ó Tá ali mexendo com chuveiro ali dentro Vai instalar um outro chuveiro É chuveiro ali que Água mesmo que é bom não sai nada Vê se eu dou conta disso Minha mãe deu ele aqui um pouquinho de frango desfiado Que ela tá fazendo aqui o salpicão Toda hora ele vai lá e volta querendo a rapinha Ah, é frango desfiado Ah, é não Ah, mingau Achei que era o frango desfiado Mingau de milho verde que eu fiz, gente E ficou uma rapinha no fundo E ele tá gostando, ó Ele vai, come, 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 brinca, volta, pede mais 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 Tava até falando aqui com a Laís Por isso que neto Eles são marcados pelos avós, né Porque uma que a gente tem tempo, né De bajular neto E outra coisa também A gente tem paciência de dar ele as coisinhas É igual agora que tem uma rapinha de mingau E toda hora ele vem, eu dou na boca dele E sem ficar marcado na vida dele É Na memória dele, nessas coisinhas Eu tenho várias memórias também dos meus avós Aqui, mais Ó, mostrando Apontou pra panela Ai, gente Olha pra você ver, gente Você vê, seu poeta Mingauzinho de milho E é uma coisa natural, forte, né Do milho aqui de casa, ó Pra comer, meu filho Felizinho, ó É, uai E a minha mãe tá falando aqui Que tá aprovadíssimo o café BH E eu fico sempre com medo de comprar E não gostar, né Inclusive, eu até mostrei pra vocês lá O dia que eu fiz compras Que quem embala é a três corações, né Mas, assim Não sei se é o mesmo produto, né Ou se eles, tipo, tem um produto inferior Que embala aqui E o outro eles embalam lá, né Mas, na verdade, o Aene tava me explicando Que é, tipo, uma parceria Do supermercado com a empresa, né Que, provavelmente, quem desembolsa as embalagens É o supermercado BH Então, a Três Corações já não tem esse gasto Enfim, gente Eu não entendo muito bem disso, não Mas a gente vê mesmo Tem vários produtos de marca própria, assim De mercado Que você vai olhar Atrás É empresa famosa que embala Sabe que, às vezes, você paga até mais caro Em alguns produtos E aí minha mãe tá assim Laís, esse café aqui, ó Eu e seu pai gostou demais dele E minha mãe, assim É cafezeira nata Então, ela entende de café Era, né, mãe? Não tá mais cafezeira, não Agora é de vez em quando Que ela toma um pouquinho Mas a gente sabe como o café é bom, viu É E seria muito bom Aí minha mãe gostou Falei, o quê? Vou passar a comprar Porque ainda mais o valor que tá o café É porque eu sempre compro Melita E tá R$16,00 e burduada, né Esse aqui, o dia que fui fazer Comprar, eu acho que tava R$10, né, mãe? R$10,00 e pouco? R$9,90 Então, a gente vai ter que começar A economizar em algumas coisinhas, né Porque eu falo com a Andy Que pelo menos arroz, feijão e café A gente tem que pelo menos Comprar melhor, né Uma coisinha melhor Né, já que é o básico Assim, de todos os dias Fui tirar as coisas do carro aqui Tô vendo, gente Eu separei um pão recheado lá Sabe aquele pão recheado Que eu mostrei aqui pra vocês? Pra levar lá pra casa da minha sogra Ainda esqueceu de pegar ele Aí eu tô indo lá levar pra eles E aí quer vir a turma toda Quer ir comigo Aí lá vai o Lourenço Sentar ali A Laura lá também Levar a gente Esse pãozinho Ficou gostoso, viu Que eu cortei ele Os pedacinhos, tá vendo? Tudo separadinho Já pus no saquinho O almoço então tá prontinho aqui, gente Olha só que delícia Um arroz aqui Tem aqui um tutu Com ovinho cozido, né Cebolinha que ela colocou aí por cima Aqui tem um bife de lombo Olha só que delícia, gente Minha mãe falou Minha mãe, mãe, como que você faz essa carne? Que ela tá tão bonita, né Coradinha Aí ela falou Vai fritando ele, né E vai pingando Molho inglês aos pouquinhos, sabe? Aí dá essa cor bonita aqui, ó E aí fez aqui também Uma saladinha de alface Com palmito E tomate E aqui o salpicão E agora a gente vai almoçar Delicinha Comidinha de domingo Que ela tá tão bonita aqui, ó E aí A noite A light All the shady features And all Our empty worlds Behind The sea They're picking up The pieces Of all Broken hearts Já tá aí de tardezinha, ó Lourenço tá que brinca no carrinho ali, gente Esse carrinho deu certinho pra ele Do tamanzinho dele, né, meu bem? É E tá pra todo lado divertindo aqui sozinho hoje Os priminhos ninguém veio hoje, né, Lourenço? Agora tá todo mundo com os pezinhos pra cima Nossa, tá assistindo aqui o... Aquele pessoal do Azerbaijão, né, mãe? Azerbaijão que fala? É Essa poltroninha da Leia aqui, gente, caiu como uma luva Olha como que eu tô aqui, ó Olha Com a barriga pra cima Essa poltroninha dela aqui ficou num lugarzinho tão bom aqui no sofá, ó Ficou bom demais Mas o Lourenço também gosta desse canal, né, mamãe? Olha lá Tem os bichinhos, as ovelhas É, fica passando lá, ó Negócio, tá sentando já pra assistir, ó Agora minha mãe colocou em outra aqui, ó Que é das ovelhinhas É, eles tão... Tá com neve agora, ó Olha que bonito Essas neves Gostoso, né? Eu ainda tenho uma... Tem vontade de ir num lugar assim com neve Quem sabe, né? Deus não realiza meus sonhos Eu acho que esses... Esse canal desse traz uma paz pra gente É bom demais É gostoso, né? Ficar vendo Ficar vendo a natureza, o bichinho Nossa, muito bom Gente, já vou finalizar com vocês esse vídeo Aqui nessa tarde de domingo Vou ficar aqui assistindo esse videozinho E curtindo o restinho de domingo Tenham todos aí uma excelente semana Que Deus abençoe aí muito a vida e o lar de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho de sempre Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau